Sair de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Oscar Maroni, dono de uma das principais casas de entretenimento adulto da capital paulista, criticou Zezé de Camargo após o sertanejo reclamar do alto gasto que teve em um bordel de São Paulo. O empresário disse que o artista deveria deixar de ser mão de vaca e deixou claro que bordel de luxo é assim mesmo. Entre um palavrão e outro, o veterano destacou que Zezé é um dos melhores cantores do país, mas que não entende nada sobre esse tipo de casa. O profissional ainda convidou o artista para ir a seu clube noturno, Bahamas. Tudo começou quando Zezé de Camargo criticou os altos preços das bebidas em uma boate desse gênero. Porém, o famoso garantiu que foi até o local com sua namorada, Graciela Lacerda, e apenas como espectador. Que beleza! Com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul, a dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vê se guarda seu discurso e não chore na minha frente, não tente me convencer que traição é acidente. Aos 67 anos de idade, quem vive uma polêmica daquelas é o príncipe Charles. O herdeiro do trono britânico teria traído Camilla, sua esposa, com um rapaz mais jovem. A veterana teria pedido o divórcio e estaria exigindo o pagamento de 280 milhões de libras. A revista norte-americana Globe Magazine divulgou imagens do monarca supostamente beijando um jovem. Depois do vazamento das fotos, Charles correria o risco de perder o trono. E agora vão permanecer no Olha a Hora. Por enquanto, não mais. O apresentador Luciano Fatioli foi colocado de castigo na rede TV. O profissional que comanda o Olha a Hora resolveu criticar a emissora durante a atração na noite da última terça-feira. Tudo porque o canal vendeu parte do horário para a Igreja Universal. Com isso, o programa foi encurtado e Luciano foi apenas avisado aos 45 minutos do segundo tempo, digamos. Irritado por tomar conhecimento do fato em cima da hora, o famoso debochou da decisão e ainda disparou. Começa o Olha a Hora com jeito Rede TV. Aliás, não esqueça nunca, é a emissora de TV que mais cresce no Brasil. Ou se é, quem ficará à frente do policialesco até segunda ordem é Fábio Barreto. A assessoria da Rede TV, procurada pelo Famosidades, informou que não irá comentar a decisão interna.